E a dona Vichy que resolveu mudar a fórmula de um dos seus produtos mais vendidos para queda capilar, que é o Dercos Energizante. Saiu de Dercos Energizante para Dercos Energi Mais ou Energi Plus, depende de como você lê o nome desse produto. Gente, é um produto bem interessante, eu utilizo na minha rotina skincare, tenho as duas fórmulas e vou falar aqui pra você nesse vídeo se compensa ter um produto como esse, um shampoo anti-queda na sua rotina skincare e como que você vai utilizar e o que mudou de uma fórmula para outra. Quem sou eu? Sou a farmacêutica Kelly Cantillo, eu tô aqui toda semana pra te ajudar com assuntos relacionados a pele, cabelos e unhas. E hoje eu quero falar desse campeão de vendas. Gente, a gente vende muito esse produto, é vendido muito na farmácia. Eu vou deixar link pra vocês também caso queiram comprar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E o que mudou, gente, de uma fórmula para outra? Eu tenho um vídeo desse produto aqui no canal, é um vídeo que foi muito assistido, teve muito engajamento, se você quiser assistir depois, dá uma olhadinha lá, que daí nesse eu explico exatamente tudo sobre a fórmula da fórmula antiga, tá? Da fórmula nova, eu vou falar agora pra vocês. E o que tem dentro da fórmula desse produto? O primeiro ativo em destaque é o aminexil. O aminexil é um ativo, ele não é igual o minoxidil, ele é um ativo patenteado pela marca, pelo grupo L'Oreal, e sim, ele ajuda a diminuir a queda capilar, porque ele diminui a rigidificação do couro cabeludo, que impede que o cabelo se desenvolva. Gente, tem também as vitaminas PP, B5 e B6, era uma fórmula boa, só que aqui eles falavam que era pra cabelos fragilizados e com queda. Realmente eu gosto desse produto. Já na nova fórmula, tem o aminexil, continua, que é pra ajudar na rigidificação ali do couro cabeludo, tem a niacinamida, que é um ativo calmante, seborregulador, anti-inflamatório, tem também o alfa-hidroxiácido, que vai ajudar a fazer uma renovação celular, então vai melhorar ali a limpeza do couro cabeludo. E também vitamina E, que é um ativo antioxidante. Considero uma fórmula melhor que a fórmula antiga, tá bem melhor a fórmula. A textura, o cheiro continua igual, então é um shampoo perolado, então isso não mudou. O que mudou mesmo foi a fórmula e como eles estão se posicionando com relação a shampoo antiqueda. Por quê? Antigamente vinha assim, ó, cabelos fragilizados e com queda capilar. Agora tá vindo assim, ó, complementa o tratamento antiqueda. E é nesse momento que eu vou falar pra você se compensa ter um produto como esse na sua rotina, no seu tratamento de queda capilar. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que toda queda de cabelo é uma consequência de algo que aconteceu no seu organismo. E as principais quedas de cabelo são decorrentes a efluvio telógeno. O efluvio telógeno tá mostrando que algo, alguns meses atrás, no seu organismo aconteceu, e nesse momento gerou um estresse no seu organismo e fez cair o seu cabelo. Está muito comum no pós-dengue, porque a pessoa sofreu um estresse com a infecção de dengue e o cabelo caiu. Mas pode cair também por conta de estresse, dietas extremamente restritivas, algumas doenças, alguns medicamentos, podem alterar ali o ciclo de crescimento do nosso fio e o cabelo cair. Outra forma de queda de cabelo também é a alopécia androgenética, que é o que eu tenho, que é a famosa calvície, que o cabelo cai por conta da parte hormonal. Não vou aprofundar muito nisso, porque é um assunto pra um outro vídeo. Aqui eu tô falando de shampoo hoje e só quero explicar um pouquinho pra você. Então, eu sei que a minha queda de cabelo é por conta de um hormônio ali que gerou o DHT no meu couro cabeludo que fez o meu cabelo cair. Logo, eu preciso de um tratamento específico para isso, senão meu cabelo não vai parar de cair. Eu tomo medicamentos. Hoje eu tomo minoxidil e estou tomando também do tasterida, que faz o meu cabelo, controla a queda de cabelo, né? Então faz o meu cabelo parar de cair. No efluvio telógeno, você tem que eliminar, diminuir o que causou a sua queda de cabelo. No caso, por exemplo, da dengue, se você teve dengue, você passou pelo estágio de contaminação, seu cabelo vai cair bastante, mas tende a melhorar e se reestabelecer sozinho. E onde eu quero chegar? Se você está com muita queda de cabelo, ainda não identificou qual foi o gatilho que fez o seu cabelo cair, você tem que ir num profissional pra ele avaliar. Pode ser num médico, num tricologista, num profissional gabaritado, que vai avaliar essa queda e te ajudar a descobrir o que está fazendo o seu cabelo cair. O shampoo, ele consegue parar uma queda capilar, Kelly? Não, ele não consegue. Por quê? Mesmo a fórmula sendo muito boa, ele fica pouco tempo no seu couro cabeludo e não vai resolver o gatilho, o problema que fez o seu cabelo cair. Ele é complemento. Eu utilizo esses shampoos na minha rotina, não utilizo todos os dias, eu intercalo nas lavagens do meu cabelo. E sim, gente, eu gosto de ter um shampoo anti-queda na minha rotina skin care, mas ele sozinho não faz milagre. Você precisa ter já um tratamento muito bem estabelecido, você precisa saber o que gerou a sua queda de cabelo antes de investir um shampoo anti-queda. Os profissionais, eles indicam como complemento do seu tratamento, não é tratamento principal. Eu vejo muitas pessoas comentando nos vídeos que eu falo de shampoo anti-queda, que, Kelly, eu estou usando o shampoo tal, estou usando o shampoo tal e não resolveu. Gente, ele sozinho não vai resolver. Você precisa ter um tratamento principal para resolver a sua queda de cabelo. Porque se você não procurar um profissional, essa queda pode cronificar e seu cabelo cair por vários meses e você ter falhas ali no seu couro cabeludo. Por isso que eu sempre recomendo procurar um profissional. Com relação a custo, ele está custando em torno, se eu não me engano, um frasco grande assim, R$150,00, mas dura bastante, gente, dura bastante. E qual que é a forma correta de utilizar um shampoo anti-queda? O que eu faço? Primeiro, eu lavo o meu cabelo com um shampoo que eu já utilizo na minha rotina skincare. Independente de marca, de qual o melhor, qual o pior, o que você tiver em casa. Você vai lavar a primeira vez com esse shampoo. A segunda vez você vai lavar com o shampoo anti-queda. Vai aplicar apenas no couro cabeludo, vai fazer uma massagem leve e deixar agir por no mínimo uns 3 minutos ali no seu couro cabeludo. Vai deixar o produto no couro cabeludo. Do meio para as pontas não precisa de shampoo, gente. Shampoo é só para couro cabeludo. Você pode passar ali um hidratante, pode passar o que você já tem ali na sua rotina, um creme, o que você estiver utilizando. E depois é só enxaguar. A linha tem o condicionador. O condicionador é para evitar ressecamento. Gosto também, mas para queda de cabelo não vai mudar nada. Você pode utilizar já o produto que você já tem na sua casa. E tem o tônico também. O tônico eu não trouxe aqui, mas eu tenho ele no meu banheiro. Ele é bom, o tônico, ele é melhor do que o shampoo com relação a tratamento, porque ele fica muito mais tempo no couro cabeludo. O shampoo fica minutos, o tônico fica por horas. E o tônico também tem uma fórmula super legal. Vou deixar aqui o vídeo para vocês linkados, para vocês assistirem depois. Porque o vídeo está bem interessante. Eu mostro a aplicação, mostro como utilizar, mostro textura e como o cabelo fica logo aplicado. Gente, é maravilhoso o tônico. Eu gostei bastante dele. E agora me conte aqui se você sabia disso. Se você sabia se o shampoo é tratamento principal ou não. Se inscreva aqui nesse canal. Não se esqueça de ativar as notificações. E agora que você já sabe tudo sobre a mudança da fórmula do Dercos energizante. Eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo lá nos próximos vídeos. Até depois. Tchau, tchau.